Boa noite a todos, é um grande prazer estar hoje recebendo esses amigos, recebendo essa qualidade de música. Nonatinho é um dos mais condencorados sanfoneiros hoje do Brasil. Detentor de grandes campeonatos dos melhores sanfoneiros do Brasil. Tem grandes parceiros aí que vieram de Pernambuco, outros aqui do Ceará. E a gente vai fazer uma grande festa. Eu tenho certeza que vai ser uma festa de uma noite de muita alegria, de muita confraternização. Tem muita gente ainda perdida aí pelo meio do mato tentando chegar, o pessoal aqui é só me ligando. Essa confraternização, ela começa com os amigos que um colega nosso de colégio resolveu unir através do WhatsApp, que é o Glei Maranhão. E aí vem a ideia de fazer um São João e não tem nada melhor do que fazer uma festa e comemorar com os amigos. E nós temos muita coisa hoje à noite. Um, dois, dois, três. Um, dois, três. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto